Opa, vamos lá, continuar aqui. Exercícios para o VizUpdate. Agora exercício da faixa branca de módulos do Python. Então vamos dividir a tela aqui. E o update pede na faixa branca para você conhecer o módulo requests. Então eu vou criar aqui uma pasta modules. E aí o requests... Ele é um módulo que precisa ser instalado. Não está na biblioteca padrão do Python. Então eu vou criar um arquivo requirements.txt para me exibir para os examinadores. Vou criar um virtualenv aqui. Também vou fazer o seguinte. Eu vou subir um nível aqui nesse projeto. Mais um nível. E vou criar um arquivo geekignore. Nesse geekignore eu vou colocar .vnv. Vou instalar o requirements.txt que vai instalar o requests. Muito bem. E aí eu vou fazer aqui um metatema que é o seguinte. O VizUpdate aqui os dados que aparecem aqui na tela vem de um JSON. De dois JSON, na verdade. Então se eu vier aqui em network recarregar a tela aqui vou filtrar por fetch e você vai ver aqui que tem um JSON com a lista de regras essas regras que aparecem aqui e tem um outro JSON com as faixas. Está vendo? Aí cada faixa. Deixa aberto para copiar o URL, né? Eu vou pegar esse faixas JSON aqui olha só. E aí cada uma das faixas. vou imprimir vou imprimir vou imprimir vou imprimir muito bem está listado demonstrei o uso do módulo requests vou dar um áper aqui uns espaços aqui executar de novo com asterisco no lugar errado está aí estou listando as faixas demonstrei o uso do request esse foi bem facinho o request é um módulo simples não pede para demonstrar post nada disso mas eu posso se você quiser fazer um post se você quiser fazer um exemplo um pouco mais complexo você pode mas não é necessário diferente do próximo vídeo que a gente vai falar de navegadores e de fetch e aí o enunciado pede especificamente deixa eu mostrar aqui mesmo que é mais legal então olha só vamos subir aqui para faixa branca faixa branca então o módulo pede aqui só requests agora navegador e rede pede fetch incluindo post JSON então tem que fazer um post de um JSON usando fetch para o próximo vídeo para esse agora não é necessário não demonstrou o uso de requests ali suficiente para a faixa branca beleza valeu até o próximo